Música FFDT-L é direito, é um subsídio fim do ano dolar americano atos rua, também defini-lhe a lei número 12.0 resenito para reunir o número 0.0 resen rua. Seja o Estado-Maior General Valentim Força Defesa Timor-Leste, o Estado-Maior General Valentim Força Defesa Timor-Leste, membro FFDT-L é direito, é um subsídio fim do ano dolar atos rua, também defini-lhe a lei número 12.0 resenito para reunir o número 0.0 resen rua. A membro continuo a asesini direto, porque ele imagina defini-lhe a lei até tem-lhe a lei merece para merece, mas se ele não merece, ele não merece, ele não merece, ele não merece-lhe a lei. A nossa comunidade, os funcionários, não merece-lhe. A cada um ano mesmo, o senhor, o rendimento não nos nega? O rendimento se dá? O rendimento se dá? O militar não é o rendimento, o nosso bisnão é o rendimento. Não é simo, não é salário para sobreviver, não é bem-estar, não é resolve. O que é o senhor, 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 o senhor Só 500 dólares valetem lá, velhíssimo. Muito claro. E eles para o Comando Urrua implementa. O que eu vou dar uma vez aí, não vai a política e o governo nem manda. É, em colheias, né? Se lá, e aprovas, né? Se, isso é em bel colheias, ó. A toma aí. Mas a política é clara, os governos são 500. Que se metam 500 valetem, os falfofatos e falfacelos. Não, décimo terceiro, né? Décimo terceiro é um direito.